hoje vamos comer o que? comer o que? caranguejo de coco essa é a irmã Sigrid oh irmã Sigrid manda um alô para todo mundo do nosso canal natureza universal que ela está preparando esse caranguejo de coco aqui dois caranguejos grandes viu e já já vamos comer já desligou? não acho que então tá frio tu vai comer o negócio frio quando tu for partir vai tá frio vê só vai botar os dois? eu só tenho esses dois tu vai comer não? vocês não comeram não? comeu uma caldeirada a medonha vamos lá me dê caranguejo e aí é a mão da geral é? o que é isso? ai caranguejo tá? abre esse queijo aí por favor senhor simba sua filha não quero essa filmagem porque tu perguntou tem caranguejo aí né? vai filmar com medo amor? chupou do espaço aí na internet sim pai é isso? é está bem praia no meio né? olha tá frio eu acho tá não tá bom frio humm já falou caio tem gente de comida tá tanto gente de comida tá tanto gente de comida ASMR eu só tô olhando é olha aqui menino o balde olha o balde olha o balde menino chupa logo esse que tá caindo o molho que é o melhorzinho pode ter assim sim é sabe nem comer ele bota na função que fica escorrendo a água todinha do bebedeiro vocês querem também? é a gente eu compro aí a gente já tá bem soltou o cabelo foi do né? acho que é pirão muito nem deixaram eu pensei que tava maior eu tava ali o teu pirão hoje tudo indo mais porque não tá tudo o pirão que a Fabiola fez então meu Deus não moe a garota não vai ficar só olhando ele comendo né? não é? é sim tá virando caranguele é melhor puxar a tampa essa tampa de trás fazer o que? tu vai fazer aquela cara de careta é amor não não vai nem prestar mas eu tenho feito 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 cabelo tô eu vou fazer a costa eu vou fazer a costa aí tu pega ela eu faço ela é é calma isso aqui olha passa mal é fica assim olha aí pega aqui meu pé e fica aqui ó e eu tô me chupo tô me chupo e me solta tá dando chupo em que? é que eu tenho uma costa aí então pega aqui meu pé ó segura um aí deixa um livre então fazendo um costa em mim o meu pé é toco outro e o costa aí eu tô me chupo eu não tenho aqui eu não tenho não tem não tem quer ver eu faço assim nele cutucando ele já fica assim você não pode tocar no meu pé eu não tenho num num os peixes se estivesse pegando a gente ia botar só a parte que o bruxo chega para botar as sandálias nos pés deles aí tu vai fazer o que? vai postar no natureza qual vai ser a legenda? carangueira não é carangueira não está em Bolsonaro mas não é carangueira ah tá rapaz o negócio de um ministro ô Fabiola vai sair Fabiola olha vai sair olha todo arrumadinho todo preto de roupa preta vai dormir vai dormir vai dormir olha adora uma corda adora uma corda agora tem que dar peito porque essa daqui olha e não deu peito rapaz a mulher da minha filha vai dar muito leite minha irmã tem os peitos um pouco melhor do que eu vi mas deu um leite até agora ela estava quando a menina estava até com os seis ela ainda estava com leite pantal e ela mamava na grande ela não mamava é só não sai é ela não pesou né ela não mamou então ela rejeitou sim a menina é não é porque ela tem a língua muito pegada quando ela bota a língua para corar ela droga para dentro aí como ela tem a língua pegada aí estava dificultando ela arrumar quem mandou abrir essa janela me deu um encaminhamento para cortar isso aqui ó é embaixo naquele gargalinho né é vai cortar aqui que menina vai aqui ela quer cortar ela vai ficar tem que internar essa aí aí agora tem que coisar senão ela vai ficar falando com os filhos pega a foto dela para internar gaga é a menina nem disse nem papai nem mamãe é é ela disse é a médica disse que ela tem que fazer pai e o pequeno tinha a língua do peito da menina pitoca, petum é a menina eu falava como pitoca o menino é melhor tudo com t tudo com t tudo com t ai amanhã me caminhou para a senhora foi pitoca foi pitoca em vez de pitoca era pitoca tudo tinha que ter o ter amanhã amanhã se arretou porque quando ela disse quando eu era pequenininha eu chamei primeiro pai em vez de mãe porque o pai era muito assim ai ela ficava arretada mas sempre assim o pai o pai ele demora assim eu viajava com o pai eu saia para passear com o pai porque ela não gostava muito de sair o pai 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 O caranguejo tem salado não. Só que o caranguejo tem salado não. O caranguejo não tem pé. Nem sangue tem? É bom, né? Lava com pé e não quente. É mesmo. Ele é uma coisa que não tem sangue nem veia, né? É incrível, pô, a fiaça do caranguejo. Meu caranguejo. Minha, tu come tudo mesmo, né? Ele come. Caraca. Bota o dedo assim dentro. Ah, não. Aí aqui tu tem que comer aquelas vitaminas, menina. Mas já tomei muito molho. Já tô com a barriga cheia de molho. Não, meu. Passa o dedo. Deixa o porco pra tomar água de coco. Ele faz assim, ó. E ele mais bateu, vai tirar a água de coco. É, tem uns coquinha ali de guete. Tá cheio de guete. E a guete, tô tirando tudo. E a guete pegou outra coisa pra tirar as coisas, foi banhoso. Pô, e a bichinha? Mateus com raiva, né? Que tempo que ela perdeu. Mateus com raiva. Agora, não. Vai levar agora ou depois? Mateus com raiva. Porque é tempo que ela perdeu. Não, vamos banhar, lembrando. Vem, vem. Vem. Toma. E ela só tirar de cima. Tu vai se banhar, tu tá de coetão de couro. Então tu vai se banhar? Vou não. Tá tão quentinha, MC. É, eu já tô falando aqui. Já chega, né? Deu as. Poxa, derramou água todinha. Deixa ele, meu filho. Meu filho, deixa ele. Sim. Sabe o que eu tô fazendo lá na padaria? Pegando essa cabecinha aí que ele jogou. Aí bota um pirãozinho e uns negocinho de bacon crocante. E bota lá pra vender. Foi isso que eu esperei. Foi isso que eu esperei. Tu acredita? Ontem. Isso foi. Puxa. Olha, Madel. Um pirãozinho. Um pirãozinho bem bonzinho. Abre. É. Um pirãozinho. Fecha. É. Isso é caro porque só, gente. Dez. Dez. Dois. É caro, Vicília. Só esse negocinho aí com esse pirãozinho. Calma. Olha o coração. Vai fazer a minha conta. É. Sim. Olha, Léo. Cuidado na cabeça, não. Olha, Amílie. Sabe que tem um restaurante aqui em Lujanga. Que eu tenho no Instagram. Que eles fazem as patolas. Só as patolas do caranguejo. Eles tiram as cascas. Empana. E fica só essa parte que é de bolinha. Fica pra segurar assim, ó. Trinta e cinco reais uma porção. E oito empatola. Agora vê o trabalho que ele tem. Quebrar. Empanar. Sem quebrar nada. E vender. É. Por isso que é caro. Só a mão de obra. É porque tem gente que é assim. Cheio de fresco. Não quer comer assim. Mas gosta. Mas não quer comer assim. Aí compra só as patolas. É. A cabeça. Não. As patolas mesmo. As cascas. E outra. Lá no restaurante. Eles cobram. Até aquele martelo. Que eles dão. Pra quebrar lá. Ele levava as marreitas direto. Já levava as marreitas. Pra quebrar lá no restaurante mesmo. É. É. Vai ter. Amanhã. Ou hoje. Ou hoje. Vai ter andada de caranguejo. É isso. Vai ter andada. De caranguejo doido. De caranguejo. De caranguejo da lua. É. 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 Lá perto da casa dele. Bora. Bora, bora, bora. Ó. Não manda, né? Pegar caranguejo e não manda? Não. Não quer negar um, né? É tanto. Agora tem que levar uns dois sal. Não quer negar uma, né? Caranguejo. Caranguejo. É caranguejo. Boi, amor. Boi, amor. Boi, amor. Eu não fico assim, ó. Feito. Mas não. Quando eu morava lá, eu não vejo. Aconteceu. Quando eu morava lá na casa de joanã. Aconteceu. Os caranguejos saiam assim, ó. Do nada. Parece que tinha um saco. Ele disse que vai ter andada Porque do lado de lá era mangue Nessa parte do lado de lá era do mangue Ainda era A cultura deles caravim Eles saem sem coordenação Eles não correm Para o buraco quando a gente vai pegar Eles ficam assim Puxa, se for Se tiver o outro Agora tu pediu Ligar pra ele Você não vai querer não? Manda ele fazer assim Ele faz assim Lava essa pombinha abençoada Peguinho, tem uma torneira aqui Peguinho, tem uma torneira aqui Deixa ele ficar com a barba agradona não Não, eu só gosto dele que tá assim Tu gosta dele de bigode, Fabiola? Ele sempre Parece que eu tô com outro ombro Quando ele tirou da outra Vai menino Ele sem bigode Eu acho estranho Porque essa cara ali Faltou Deixa o caranguejo dele Matou a vontade? Nada mais A senhora tá vendo? É não, segredo Eu tô vendo aqui atrás Valeu galera Olha só Comer mais esse caranguejo aqui Mas já vou me despedindo de vocês Inscreve no canal E ative o sininho de notificações Olha Olha Aparece a moto também Bota as caras Bota as caras Não botou só as caras Não botou até os cabelos Tchau E aí Muito obrigado A gente acontece Tchau E aí A CIDADE NO BRASIL